E aí Grava lá no outro. Não, o Muricy não, ele falou que é perto de um pau. É uma faxinha que não tem tanto pau, mas você lá não fez o calcão do outro. Aqui, aqui, aqui. É longe daquela coisa amarela que está passando. Vem, Zabé, vem. Não pode ir lá, Rod? Estou fazendo um vídeo aqui. Vamos fazer caminhão. Vamos fazer um caminhão. Tchau, Lão! Vamos lá, tchau para a tua irmã. Tchau, Lão. Tchau, Lão. Tchau, Lão. Espera aí, dá-se. Sempre manda. Vai, Lão. Essas duas são doidas. Essas duas são doidas.